A fila da vacina e aquela expectativa por um momento que está sendo esperado há um bom tempo. Eu tô ansiosa pra acabar lá com essa pandemia. Sempre achamos muito importante a ciência, né, acima de tudo. E ela estava esperando o momento dela, porque todos em casa estão vacinados, então agora chegou a hora. E a alegria de quem se vacinou está estampada no olhar. O Daniel disse que estava ansioso pra viver esse momento. Por que você queria tanto vacinar contra a Covid? É porque, assim, eu tô mais protegido desse vírus. É importante que todos tomem essa vacina. No dia que saiu a liberação, ele chorou de emoção. Ele falou, mãe, eu não acredito que até que enfim chegou a minha vez, eu tô tão feliz e começou a chorar. E a gente como mãe acaba se emocionando também, né, Porque foi um momento, assim, muito alegre de saber como ele já é consciente da importância dessa vacinação e da proteção dele e daqueles que cercam ele também. Eu vou tomar vacina. Quando fizer cinco anos? É mesmo. Para esse início, chegaram na capital 8.900 doses da vacina que é específica para o público infantil. A tampa alaranjada diferencia o frasco que guarda as doses para as crianças. É uma vacina que foi aprovada, já está sendo utilizada mundo afora, é a vacina da Pfizer. Ela possui um volume menor do que a dose do adulto e possui também concentração inferior. Ou seja, é uma vacina totalmente segura. O frasco é identificado de cor diferente. Existem todos os alertas e todos os cuidados para que não haja falha na administração dessa vacina. Em Goiânia, são 15 salas voltadas exclusivamente para vacinação contra a Covid-19 em crianças. Aqui no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, está bem tranquilo. Praticamente não tem filas. E a vacinação será por faixa etária, a começar pelas crianças que têm 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde traçou uma estratégia de sete grupos etários. Ou seja, a cada três dias essa faixa etária vai reduzindo. São 15 pontos distribuídos pela cidade, com a capacidade média próxima de 500 doses aplicadas em cada unidade. Justamente para que essas crianças não sejam expostas e seus pais também a ambientes de aglomeração, haja espera e tudo isso. Os pontos de vacinação para as crianças são Siames, Pedro Ludovico, na Cidade de Jardim, Upa Novo Mundo, no setor Goiânia Viva, São Francisco, Jardins do Cerrado 4, Leste Universitário, Parque Santa Rita, Jardim Guanabara 1, São Judas Tadeu, Alto do Vale, Vila Mutirão, Boa Vista e Recanto das Minas Gerais. Está excelente, né Gabi? Uma proteção a mais, né, para a criança? Você estava esperando muito por esse momento? Sim, dá mais segurança, né, para a gente sair na rua, essas coisas, eu estou muito feliz. A vacina para crianças foi aprovada pela Anvisa em dezembro. A agência contou com a consulta e acompanhamento de um grupo de especialistas em pediatria e imunologia. Foram 21 dias de estudos criteriosos até entenderem que a vacina é segura para as crianças. Ter medo dessa nova tecnologia, ela é descabida porque justamente inúmeras coisas a gente convive justamente pelo avanço da tecnologia. E essa tecnologia, ela vem sendo estudada há bastante tempo. Graças a ela, nós tivemos uma enormidade de vacinas e de proteção com diminuição dos casos graves em adultos e também em crianças naquelas populações, naqueles países que já está vacinando crianças e adolescentes. Já vai começar as aulas sabendo assim, não, eu tenho a primeira vacina no corpo e isso é muito importante, muito importante. Toda vacina é importante, isso aqui é a prova. Esperando isso há dois anos e finalmente chegou. Que coisa legal. E você já estava assim decidida que ia querer vacinar mesmo, já estava assim esperando por esse momento? Sim, já esperando a segunda dose já. Obrigada. 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 Tchau.